Ready? No, no, não, não, não. Ok, estou pronta. Ok, eu estou pronta. Ok, eu estou pronta. Eu não sabia, sabia mais, mas o que? Porque para que? Mandei, mandei, mori, mori, te heras, chelera, ir pra casa, pra casa, se foder, se foder. Ai, sou, 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 eu não me engano, filho da puta, filho da puta, é corintiano, é corintiano Eu não sabia mais o que fazer, mais o que fazer, mandei corintiano, mandei corintiano Eu não sabia mais o que fazer, mandei corintiano, filho da puta, filho da puta, filho da puta, filho da puta